Bom dia, a gente já vai dormir tão bem essa noite, tava até gostoso de dormir, deixa eu abrir a janela aqui, eu não assisto Big Brother, eu não assisto nem televisão, mas a gente fica sabendo das notícias, né, desse negócio de, nossa senhora, a gente fica sabendo das notícias do negócio de Big Brother, eu vi agora um negócio aqui na internet, eu dei tanta risada que deitado na cama, vou mostrar pra vocês. Pior que eu acordei agora com vontade de comer pão na chapa, quando eu morava em Sorocaba eu ia numa padaria, chamava Pão Bento, você comprava o pão, o cafezinho da gente lá, o leito com café, e dava uma bolachinha, fora de uma rodelinha assim, mas era uma delícia, e lá eu fazia o pão na chapa, aqui em casa como não tem chapa, vou fazer na panela mesmo, olha, a panela já tá com tempero aqui em volta, isso que é bom. Eu já puse a manteiguinha aqui, ó, agora é só pôr os pãos, e deixar tostar, vai ficar uma delícia. Ah, que delícia, ó, não perde pro pão na padaria, mas de jeito nenhum. Agora é só fazer o cafezinho aqui, o chazinho, o leite, quem gosta, e experimentar. Tô arrumando as coisas aqui pra poder ir lá na casa da mãe agora, tem um coró na frente da minha casa, gente do céu, na frente da minha casa, bem na porta, olha, da cor do uniforme do Harry Potter. Olha lá, o coró do, qual que é o nome da casa? É o coró da Grifinória. Ai, queridos pai, coração peludo. Olha, a rainha Elizabeth não tá mais aceitando ficar no céu, terminei o almoçar, disse que tem que pegar ela, e se eu tocá-la do colo, ela vem de volta ainda. Desce, filho, desce, desce, você não é de colo, desce, vai, leva lá, desce, lá, desceu. Você não é de colo. Não adianta, ela vem. Fala um oi pra turma, então. Você comporta, então, que nem uma cadela de colo? A cara da macaca preta. Pô, cês acreditam, gente do céu. Eu sei que é seguidor meu, mas eu preciso contar pra cês. Cês sabem que eu tô lendo o Harry Potter, né? E tem seguidor meu aqui, falando pra mim, que eu não devia ler o livro do Harry Potter, porque o livro do Harry Potter é um livro de bruxo, e bruxa é coisa do diabo, e eu não vou pro céu. Ai, gente, o que eu posso falar pra quem pensa as coisas assim? Imagine só, eu chegar na porta do céu, chegar lá, andando assim, de repente... Olha, assim, é São Pedro. São Pedro tá com uma caneta, um caderno. Falou assim, onde você pensa que vai? Falou assim, ai, São Pedro, tô indo pro céu? Eu falo, não, cê não pode ir. Falei, mas por que São Pedro do céu? Tá escrito aqui que cê lê o Harry Potter. Quem lê o Harry Potter vai pro inferno. Eu falo, ai, São Pedro, mas eu li até a Câmara Secreta só. Eu comecei o terceiro livro, tem oito, sete, sei lá. Ele falou, não, cê não vai poder entrar meu filho do céu. Porque passou aqui umas três, quatro mulheres que é evangélica e falaram que cê não pode entrar no céu porque cê lê o Harry Potter, o Harry Potter do diabo. Eu vou perguntar pra São Pedro, eu falei, São Pedro, onde que tá essas mulheres uma hora dessas? Ele falou, pô, isso tá lá no inferno também. Eu sou capaz de falar pra São Pedro, então me leve lá pro inferno que eu quero conversar com essas mulheres antes de voltar pro céu. Ô racinha, né? Gente, eu tenho opinião assim, que às vezes eu não gosto nem de falar, porque senão a gente é julgado, né? Mas, eu acredito que a gente não pode julgar o outro pelo... baseado na Bíblia, né? Eu acho que a gente não pode. Se a pessoa lê a Bíblia, vai pro céu, se não lê, não vai. E nem exatamente pelo que tá escrito na Bíblia, porque tem religião que não tem Bíblia, né? Não existe só a igreja católica, a igreja evangélica, as igrejas da Bíblia, né? Tem vários outros tipos de religião que o povo nem sabe da existência da Bíblia. Quer dizer, se o povo não vai pro céu, né? Lá na Índia tem, no povo oriental também tem, e os índios, né? Os índios não sabem da existência... não os índios agora, mas os índios lá da floresta mesmo. Quer dizer, se esse povo não vai pro céu, só vai as bonecas que lê a Bíblia, né? A gente não pode basear. Eu acho que a Bíblia pode ajudar sim pro céu, mas eu acredito que o céu não tem só um caminho. Eu acredito realmente que existem vários caminhos pro céu, né? Não é possível que um lugar tão bonito só tenha um caminho, né? Então tem vários caminhos, tem várias maneiras de ir pra lá, né? E a gente não pode achar que só as bonecas, que lê a Bíblia é a que vai. Então deixa eu sentar aqui na minha cadeira, ler meu livro do Harry Potter e me deixe em paz. E pare de mandar pro inferno, que coisa feia. Tava vendo umas mensaginhas de vocês hoje aqui. Todo dia tem gente mandando mensagem pra mim, ai fubá, me ajuda, me ajuda o meu canal crescer, me divulga. E eu olho, sempre olho o canal das pessoas que pedem pra eu ajudar. E sempre que possível, vocês sabem que eu ajudo, sempre indico alguém, né? Gente, a primeira coisa que eu vejo pra poder ajudar alguém é sempre essa pessoa posta vídeo. Que às vezes tem gente que fala, ai fubá, me ajuda. Daí eu fui ver, não tem vídeo postado, gente. Tem gente que faz dois meses que não posta vídeo, tem gente que faz duas semanas que não posta vídeo. E daí eu acho injusto. Eu acordo todo dia cedo, fico gravando até a noite pra postar vídeo na internet. Como que eu vou ajudar alguém que quer crescer, quer trabalhar, né? Que serviço do YouTube é trabalho também. Então, é injusto. A primeira coisa que eu vejo pra ajudar alguém é ver se essa pessoa tá postando vídeo. E daí tem gente que fala assim, ai, mas não é fácil, fubá. Você já vive de YouTube e eu tenho que trabalhar ainda, tenho filho, tenho gente. A vida no YouTube é assim. E eu já passei por isso, eu já tive exatamente no lugar que vocês estão. Eu só vou ajudar pessoa que posta vídeo. Eu sempre vou estar ajudando um ou outro, divulgando, sabe? Pedindo pras pessoas irem lá ver. Mas a exigência que eu faço é que a pessoa esteja postando vídeo. Se eu bater o zóio no canal e ver que faz duas semanas, faz uma semana que não posta vídeo, eu vou olhar, mas não vou ajudar, pois eu não vejo esforço. Eu esforcei? Todo mundo tem que esforçar, gente. Tem que... a vida é assim, vai pra fazer o quê? Bom dia! Ai, acordei tarde hoje, gente do céu. Pisquei os horários que eu vi e já tinha dormido bastante. Pelo menos dormiu, né? Antes de dormir bastante, não tem que ficar com insônia. Meu Deus, agora que eu lembrei. Eu não paguei a internet de novo, tô devendo pra internet. É já que corta, deixa eu fazer isso aqui, ó. Pegar a conta da internet e deixar no trinco da porta. Vai ficar aqui, que a hora que eu for sair, eu vou ter que pegar no trinco da porta e vou lembrar. Que a conta tá ali, pra eu poder pagar. Imagine cortar minha internet de novo, que vergonha. Na verdade, tem que cortar esse cabelo, né? Olha que situação que tá hoje. Apesar que eu não penteei ainda. Ai, tô dentro de casa, ninguém tá vendo. Meu Deus, tem um negócio enfiado lá no portão. Deixa eu ver o que que é. Conta, né? Ai, que cabelo, meu Deus do céu. Ó, tá bem exibido aqui. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, não é uma conta. Senhor Jesus. Como que pode? Vim um atrás da outra, que nem picada de beia. Gente, é vivendo e aprendendo, né? Eu nunca imaginei na minha vida que cachorro menstruava. Pois a Pantera virou mocinha, disse que. Eu não sabia disso. Tava carregando ela lá na casa da mãe agora. Que depois da moça, ela fica puxando pra carregar, né? Daí eu vi umas marcas de sangue no meu braço. Caiu no meu short e tudo. Falei, mãe, será que tá machucada essa cadela? Virei na boca da cadela, não tava machucada. Olhei nas patinhas, não tava machucada. Aquele espingo de sangue de mim. Hora que eu fui ver, disse que a boneca com o babalú aceso. Daí eu fui perguntar pra mãe. Falei, mãe, cachorro menstrua? A mãe falou, lógico, menstrua. Tá lá a boneca agora. Virou mocinha de vez. Agora a mãe tem que cuidar pra cachorrada não pular o portão. Então, a mãe já foi ver pra castrar ela, gente. Vocês estão falando de castrar aqui. A mãe foi ver pra castrar, mas vai castrar. Até pesou a cadela pra castrar já. Lembrou a ver que ela tava na casa de uma amiga minha. Ela tinha alguns cachorros. E um das cadelas dela tava no cio. E daí tem um amigo nosso lá. E ele não sabia que a cadela tava no cio. E nós mandamos ele... Nós demos a cadela pra ele segurar. Segurou, chacoalhou a cadela. Carregou bastante. Daí caiu três pingos de cio na roupa dele. Depois nós fomos embora. A cachorrada da rua perseguia ele na rua, gente. Trepava por cima dele. Ficava latindo pra ele. Ele não sabia o que tava acontecendo. Aí dava muita risada. Depois que nós contamos pra ele que ele tava com três pingos de cio na roupa. Olha que maravilha que acabou de chegar aqui pra mim. Lembra que vocês deram pra mim de presente umas capas de almofada? Ó, tem várias aqui. Várias não, tem cinco. E daí eu comprei as almofadas na internet. Só que eu tive que importar. Eu comprei na Shopee. Shopee que chama, gente do céu. Porque no Mercado Livre e nos outros lugares que eu cacei no Google, saía mais de 50 real fora o frete. Pra comprar as almofadas. Tem que comprar cinco almofadas, né? E daí na Shopee achei por 35 reais. Vinha cinco. E custou 32 real só. Olha como a gente economiza, né? O certo é a gente comprar do Brasil. Mas do Brasil tá caro. Saiu mais barato comprar da China, gente do céu. Vem aqui o pacote. Deixa eu abrir agora aqui. Olha lá, ó. Cinco almofadas. Só pra colocar nos paninhos agora. Pra nós ver que jeito que fica a minha sala. Olha lá, que bonito. Dá até dó de sentar. Agora eu não sei se é assim que põe as almofadas. Ou se põe três aqui e põe duas ali em cima. Ai, não sei, gente. Mas eu vou deixar aqui. Nossa, olha. Tô só a capa do Batman. Terminei agora, meu dia, gente do céu. Tava resolvendo as coisas. As coisas que eu não posso contar pra vocês ainda. Mas é coisa que vai ter lá no canal. Ai. Mas ai, não vejo a hora de contar pra vocês. E a melhor parte é que começou a chover lá fora. Então quer dizer que eu vou dormir com barulho de chuva. Tomar que dê uma chuva fortinha. Que daí é mais gostoso dormir ainda, né? Ai, meu Deus do céu. Bom dia. Ai, vocês acreditam que no fim não choveu nada? Deitei. Fiquei olhando pra cima. Vendo se escutava. Tomei um pingo na janela. Xé. Tive que dormir no seco mesmo. Lá, vem. Pega, então. Pega lá. Amanhã acho que ela não tá no cio nada, gente. Porque disse que não chegou nem um cachorro aqui na frente pra namorar ela. Ou não tá no cio ou tá feia, né? Os cachorros não tá gostando de ser. Olha aqui. Cadê seus pretendentes, Pantera? Cadê? Você não presta nem pra arrumar pretendente. Olha, não tem um cachorro aqui na frente. Quem que quer uma cadela que só quer brincar com galinha? Não quer namorar? Cadê seus pretendentes? Pronto, eu terminei hoje. Todas as gravações que tinha pra gravar. Hoje eu ia gravar uma receita, gente do céu. Mas eu tô muito cansado de ir pra fazer uma receita. Olha a baderneira. Aqui deixa eu mostrar pra vocês a Maria Badern. Não é pra você vir já. Eu ia mostrar você primeiro ainda. Aqui, ó. A mocinha. Agora você é mocinha, você não dá pra tá pulando nos outros assim. Tem que se comportar. Você é uma adulta já. Olha a carga reganhada. É isso que eu não vejo nenhum cachorro ainda querer. Ninguém quer. Graças a Deus, deu a querer eu ser. Ninguém quer eu ser não, boneca. Olha lá, ó. Por que que não tem pretendente? Olha lá, ó. Quem que quer uma cadela que fica rasgando tudo? Vê. Que cachorro vai querer casar com você, filho? Não vai. Porque você rasga as coisas. Você vai querer rasgar seu sofá. Você vai querer rasgar sua cama, seu lençol. Tudo. Nem um cachorro vai querer casar com uma cadela que rasga as coisas. Rasgadeira. Sai daqui. Sai, rasgadeira. Sai. Vem aqui. Olha. Uma cadela que morde o próprio dono. Quem que quer? Eu só queria entender. Eu queria que alguém me explicasse. Eu queria que alguém me enfiasse dentro da minha cabeça. Em que momento que eu passei a seguir esse tal de ramadã. Tá aqui em cima do meu story do Facebook. Do Facebook, não. Do Instagram. Olha como que eu tô lubriguento hoje. Tava lá na manhã agora. Daí eu passei na padaria pra pegar pão. Pra me comer amanhã, né? Porque eu se depender de buscar pão cedo, querida. Eu bebo água pura. É muito longe a padaria aqui. E daí eu comprei o pão. Daí eu bati o zóio assim. Eu vi um bolo de adversário. Não aguantei. Peguei o bolo de adversário. Pra comer amanhã também. Um pedacinho. Se eu aguentar, né? Às vezes eu como um pedaço hoje. E daí deu vontade de comer lanche. Lanche não. É lanche, né? É um empanado de frango. Com presunto e mussarela por cima. No meio do pão. Já tô fritando aqui, ó. O empanado de frango. Não pode dar essas vontades de mim do nada. Uma vez deu a vontade de mim de comer sanduíche de bis no meio do pão com leite condensado. Tava uma delícia a hora que comer. Mas pergunta a dor de barriga que deu de mim no outro dia. Nossa senhora. Mas eu fiquei três dias lembrando desse bis. Olha como que é as coisas, né? Antigamente a gente ia comprar presunto, mussarela, mortadela. A gente pedia 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas. Hoje em dia a gente pede por unidade. A gente vê uma fatia, vê duas fatias. Hoje mesmo eu comprei três fatias. De cada uma, gente do céu. Tá caro demais. Não dá mais pra eu pedir por grama. Daqui uns dias a gente tá pedindo por um pedaço. Vê uma beliscada de mortadela e dê pra mim. Tá pronto o meu lanche, olha lá. O empanado enfiado no meio do pão. Tá louco de gostoso. Parece um x-frango. Bom dia. Nossa, vai ser um frio hoje aqui, crente, os pais. Tem hora que tá calor, tem hora que tá frio. O corpo da gente não sabe mais como que reage. É isso que a gente pega constipado, sabia? Senhor glorioso. Olha esse cabelo, meu Deus. Gente, eu preciso criar vergonha na minha cara e cortar. Deixa eu vir aqui no preto, porque daí não parece muito bem esse cabelo. Olha, hoje eu tô bebendo minha última vitamina aqui, ó. Olha, quem diria que já faz dois meses que eu tava desmaiando pro meio da casa de canseira. Parece que deu certo. Agora eu não sei se a gente tem que continuar bebendo vitamina ou... Não pode ser pra vida inteira, né? Toma minha última aqui. Eu vou parar de tomar. Ah, se eu percebo que semana que vem eu tô com muita canseira de novo, daí eu volto a tomar de novo. Nossa, cabelo feio. Tem que dar de pentear cabelo cedo, se chega alguém bate na minha porta. Apesar que existe boneco pra ir. Pronto, já tá um cabelo mais decente, né? O formato tá muito bonito, mas vai secar. Apesar que tá decente agora, porque eu vou sair na ventania, porque eu vou tô lá na casa da mãe. Ai, vai voar todo esse cabelo. Deus o livre. E se colocar boneco, cabelo moiado, vai ficar com os peões cozidos, né? Não dá nada. Vai ter que enfrentar o vento, não tem jeito. Que lápis ruim pra tirar dos óculos, meu pai. Mas isso quer dizer que é um lápis bom, né? Foi o Abder Matisse que me deu de presente. Fica bem pretinho mesmo. Gente, eu tô testando o pai fubado a bituca queimada nesse formato que vocês viram hoje. No Reels e também nos shorts lá do YouTube. Se funcionar, a gente continua. Se não funcionar, a gente vê como que faz. Quem tá no Instagram sabe o que eu tô falando. Quem tá no Facebook não sabe, né? Tem que me perseguir no Instagram pra saber. Vou fazer o teste da bolacha espanhola. Da bolacha espanhola, não. Da bolacha holandesa aqui, gente. Ó, já tô com a bolacha aqui pronta. Já tá uma aguinha. Uma aguinha que tá quente aqui, ó. Daí aqui, vou colocar aqui água quente no chá. Vamos ver lá. Tá pelando de quente. Tá mais quente que a piscina do satanás. Daí agora eu vou pegar a bolachinha e deixar aqui em cima até fazer o chá. Daí vou esperar e ver se fica bom. Tomar um banho enquanto isso. Na hora que eu voltar aqui, já deve tá funcionando. Vamos ver se deu certo agora, ó. A bolachinha tá aqui. Vamos pegar ela pra não ver se derreteu. Ela tá molinha agora. Hum! Não é que fica mais gostosa mesmo? Fica mais crocantinha. Vamos ver o cházinho. Ai, que delícia, gente. Adorei a dica de vocês de comer a bolacha assim. Não vou falar que eu vou comer direto porque... É a única vez que eu tenho essa bolacha, né? Não tem no meu mercado. Aqui no meu mercado. É no mercado da minha cidade. Gente, vocês que estão aqui no Instagram, vocês viram que eu fiz uma série de vídeo bem curtinho. Primeiro de pai fubá e depois de fubá, né? Respondendo um monte de perguntas dos seis. Eu fiz isso pra fazer um teste pra ver como se comporta o... O Reels aqui do Instagram. E como se comportam os shorts lá no canal. Que esses vidinhos eu coloquei tudo lá no canal também. Pra ver como que... Pra entender, né? Como que funciona essas ferramentas. E também preciso da ajuda dos seis. Pra vocês ajudar, eu tomar uma decisão aqui na hora de fazer pergunta. Na hora de dar conselho, na verdade. Vocês preferem que eu responda os conselhos? Como pai fubá de turbantes, essas coisas. Ou como fubá mesmo? Qual que vocês acham melhor? Vota aqui pra mim pra ajudar eu a entender também como que vocês gostam das coisas. Agora eu vou deitar aqui. Ai, gente, cadê meu livro? Vou ler mais um pouquinho do Harry Potter. Até da hora de dormir. Agora que hora que é? É sete e meia? Ai, hoje eu vou deitar cedo. Que eu mereço dormir um pouco mais. Já que eu não levanto mais tarde, eu durmo mais cedo. Lá pelas oito eu já deito, então, hoje. Mas tô cansado, mas tô feliz. Seis reclamam, eu falo assim. Ai, fubá, você fica reclamando de canseira. Gente, eu só tenho seis pra reclamar. Que é a coisa mais gostosa do mundo. Você tá cansado. Aí, ah, pra alguém falar assim. Ai, meu Deus, que canseira. Que reclamar é gostoso também tem hora, né? Então eu tenho seis pra reclamar. Gente, o gato não comeu minha língua, não. Deve ser culpa da produção que não saiu o som dos stories. Ai, tinha falado um bom dia tão animado pra vocês. Mas pelo menos tá as imagens lá pra vocês verem. Bom dia, gente. Ai, meu Deus, eu tô sucumbido. Hoje eu adiantei serviço de novo pra sábado poder lavar a roupa, né? Sábado é dia que minhas cuecas tá acabando já. Acho que só dura até amanhã. Então eu tenho que lavar. Senão, no domingo eu já vou estar usando calcinha. Então eu tenho que adiantar o serviço. Hoje eu adiantei, mas, nossa, tô arrebentado. Agora que eu jantei e enchi meu bucho... Tem que tomar um banho ainda. Bom, hoje o dia rendeu, viu? Sabe aqueles dias que, nossa, você faz de tudo? Foi hoje. E agora acabou minha vitamina, meu Deus. Eu vou aguentar a maior semana sem vitamina em V. Se der fraqueza, der desmaio. Eu compro outra. Mas acho que já vitaminou meu corpo. Faz dois meses que eu tô tomando vitamina. Deve tá vitaminado já. Bom dia. Gente, como que pode já ser sexta-feira? Parece que esses dias mesmo eu falei pra vocês que era sexta-feira e já é de novo. Passou voando a semana essa semana. Tô indo lá na casa da mãe pra almoçar agora. Deixei meus pregadores aqui. Comprei dois joguinhos de pregador. E já fervi na água com sal do jeito que vocês ensinaram eu. Que agora eu tô assim. O pregador de madeira tem que ferver na água com sal pra ele durar bastante. Gente, parece que dura mesmo. Não sei se é simpatia ou se é psicológico, mas tá durando. Nossa, que fome. Ó, a mãe tá trancando a pantera agora. Vem aqui, pantera. A pantera vê a mãe abrindo pacote. Ela vai achando que é pra ela agora. É de fritar, mãe. Ó, gente, eu trouxe pra mãe os negócios. Mostra aí, mãe. Pra mãe experimentar o mandiopan e o... E o outro chocolate. Mostra aí. Olha lá, ó. Vocês perguntam se eu trago pra mãe. Tudo que eu como eu trago aqui, ó. Daí, como a pantera tá... Tá mais carinhosa que a cachorrada. Ela pensa que é pacote. A mãe aqui, ó. Colocou um estrado da cama tombado. Fez uma cerca pra poder colocar ela de noite pra cachorrada não vir namorar ela. Porque senão já viu. Gente, eu tô dando conselho aqui no Instagram pra vocês. Vocês viram que tem um monte já, né? Mas vocês precisam marcar os seus amigos que precisam desse tipo de conselho. Olhou o conselhinho e lembrou do amigo? Marque ele lá pra ajudar eu. Quero ver todo mundo marcando, tá bom? Ai, tô indo na mãe lá agora. Gente do céu. Subi, subida com máscara no nariz. Chega a escurecer a vista da gente. Vai cair desmaiado no chão ali. Ai, meu Deus do céu. Não tem condição. Ai, que delícia. Já tô de folga aqui, ó. Já tô lendo meu livro. Essa semana eu fiquei com a vontade de ler bastante, mas eu não podia, porque estava cheio de coisa pra fazer. Tem um monte de coisa acontecendo que logo eu vou contar pra vocês. E olha que bonito que tá a vista aqui. Olha lá, ó. Eu mostrei pra vocês a hora que tava amanhecendo e tô mostrando agora a hora que tá anoitecendo, né? Mas é só essas horas que eu tenho tempo. Eu tô até com dó quando chegar o frio. Como que eu vou sentar aqui pra ler? No frio eu vou ficar entanguido aqui. Bom dia. Bom dia. Que acorda cedo em pleno sábado. Ou tá arrumando as coisas pra ir pra praia, ou tá arrumando as coisas pra ir pro tanque. Adivinha qual que é o meu caso? Vim aqui só pra olhar bem nos olhos de quem falou que eu ia pro tanque. Olha pra trás lá a realidade, a paisagem. Lógico, né? Tem gente invejosa que vai falar que é montagem. Que vai falar que tá tipo de umas nuvens em volta de mim. Mas é inveja. Ai, gente, já tô aqui no tanque de volta, mas não é porque eu não fui, não é porque eu não tenho condições. Não é porque eu não moro perto da praia, não. É que a polícia falou que eu não queria aglomeração. Então eu tive que voltar, né? Como quem não quer nada, vai fazer o quê? Gente, eu gostei dessa maquininha aqui, ó. Pra tirar pó, ela se enfia no meio das coisas e quase não tira as coisas do lugar, ó. É bom que ele diga que você quer dar só uma limpadinha, como quem não quer nada, mas você não quer fazer aquela faxina lá, ó. Vai embora. Olha, eu falei que não derruba as coisas, pulou uma tampinha ali. Ei, meu Deus do céu. Mas eu adorei isso daqui, olha. Arranca a poeira que ninguém diz. Olha, em cima da geladeira, isso daqui foi um milagre, Genocel. Vai embora limpando, olha lá. Vocês que estão falando que gostaram desse coisinha de expandador aqui, ó. Lá no canal já tem o vídeo testando ele. Tem o link pra vocês comprarem. Tudo tem preço, tem código de promoção. Arrasta pra cima aqui, fubaco. Você vai ver como que ele funciona. Olha lá que bonitinho, ó. Achei a estrelinha que mora aqui em casa de novo. Tava aspirando tapete e ela apareceu. Deixa eu colocá-la aqui no lugar dela. Deixa ela aqui, ó. Até onde ela foi embora. Olha, terminei de lavar as roupas. Terminei não, quem lavou foi a máquina, né? Agora é só pendurar. Olha, quer ver, ó. Usei a bolinha de lavar roupa aqui no meio também. Apesar que eu não coloquei só a bolinha. Eu coloquei sabão junto com a bolinha, né? Um tanto de roupa desse é impossível que uma bolinha falasse. Mas agora é só pendurar. E continuar a faxina, né? E o tanto de roupa que eu já pendurei aqui. Fora o que tá na máquina aqui ainda, gente do céu. Agora vocês perguntam pra mim. Fubá, onde que você suja tanta roupa? Eu não sei responder. Por Deus do céu. Eu acho que a minha alma tá indo trabalhar na roça. Eu não tô sabendo. Como que pode sujar tanto? Pronto, ó. Coisa mais linda do mundo, gente. Só vim buscar mais tarde. Deixa eu continuar lá, meu Deus do céu. Eu já tô escadeirado. Não é nem 10 horas da manhã. Minha escadeira já tá doendo tudo. Agora passar o mope. Isso aqui é uma benção na vida da gente. Nossa senhora. Nunca mais precisei relar na água na minha vida. Olha, o céu tá ficando branquinho. Dá até gosto. Vamos meter uma sujeira aqui que não tá saindo. Ah, agora saiu. Ai, senhor do céu. Que canseira. Ó, coloquei o ventilador pra ajudar a secar. Vocês também colocam o ventilador pra ajudar a secar o chão depois que vocês passam a pano? Aí agora é só colocar as coisas no lugar. Lógico que eu não fiz uma faxina, né, gente? Eu dei uma benzina aqui em casa. Limpei só onde que o padre passa mesmo. Mas pra não ficar sujo, né? Eu não sei de onde que vem tanta sujeira dentro da minha casa. Só de cabelo que cai já enche o chão do quarto. Ai, falando em cabelo, gente. Eu não sei se é por causa da vitamina que eu tomei lá. Tá nascendo um monte de cabelo aqui. Olha, de cabelinho novo nascendo. Eu acho que é por causa da vitamina, porque não nascia cabelo de mim. Na verdade só caía, né? Agora tá nascendo. Pensando bem, eu vou voltar a tomar aquela vitamina. Não é possível se tá nascendo cabelo. Quero tomar até nascer cabelo perto do zóio. Faxina mesmo de verdade quando a Maria vem aqui em casa. Gente, a Maria vem. Até 11 horas a Maria deixa minha casa piscando. Eu posso caçar lugar por lugar. Não acha sujeira. Não sei como que a Maria faz tão rápido isso. Vocês estão perguntando pelas abeias, gente. Tá tudo aqui ainda, ó. Elas estão trabalhando ali também. Olha lá, ó. Será que dá pra ver? Ó, estão tudo trabalhando pra fora hoje também. Fazendo a faxina delas. Ai, senhor. Esqueci de limpar o fogão. Olha lá que situação que tá. Pior que se eu mexer no fogão agora, cai as coisas tudo noção. Ah, depois eu vejo como que eu faço com esse fogão. Devia ter passado aspirador no fogão também. Devia inventar um aspirador pra fogão. Lá vai eu pra casa da mãe. Atrás de boia, né? Gente, que fome que eu tô. Parece que limpar a casa dá mais fome ainda, né? Eu tô esvairido de fome. Carlinho Lafayette. Aqui nós vamos comer um peixe assado. A gente tá mandando um abraço pra vocês, pescadores. Lá de... Que vocês pesquem bastante peixe. Peixe bom. Eu posso com a mãe dele? Agora tá mandando um abraço pros pescadores. Um abraço pra todos. Lafayette e Carlinho. Olha o peixe que a mãe fez pra nós aqui. Mostra o peixe. Olha o peixãozinho, sabe o que bonito? Carlinho. Encontrar com a mãe agora aqui. Eu tô na praça esperando ela porque nós vamos lá comprar fruta. Minha mãe quer ir lá comigo. Já que ela aparece aqui. Olha a mãe ali, ó. Deu certinho. Se tivesse... Combinamos que eu chegava quase junto aqui. Aí eu vou... Eu não ia ter passado álcool na mão. Eu rodei lá pra cá. Você pode passar álcool na mão? Mas lá tem álcool, não tem? Olha, peguemos lá. Banana, caqui. Um caqui que eu nunca vi o tamanho do caqui na minha vida. Caqui de Itú. Hã? Caqui de Itú. A mãe pegou uma uva preta também. Que nós nunca comimos essa uva, né mãe? Não. Vamos experimentar a uva preta. E a mãe pegou pera também. A única coisa que eu não peguei da outra vez é a maçã. Aí a mãe bebeu duas cervejas e foi embora. Daí levou as frutas dela. Daí eu falei... A mãe contando pra mim assim... Ah, não sei. Quem fulano que eu vi lá na televisão... Tá incubado. Eu falei... Mãe... Quem era incubado era eu. A pessoa tá entubada. Não adianta. Depois ela vai contar pra mim e fala que a turma tá incubada de novo. Olha, fiz um bolinho de caixinha. Olha que belezinha que ficou. Agora que eu vou fazer bolo no canal... É só choro arranjando de dentro. Os bolos devem ser tudo igual do caixinha que dá certo. Tirando a roupa do varal agora... A parte ruim é... Que dá preguiça de mim. Na verdade é... Dobrar a roupa, gente do céu. Passar não dá porque passar eu já... Tirei do meu currículo faz muito tempo. Foi muitos anos que eu não passo roupa. Pode tanto de roupa pra dobrar. Pode isso. E tem mais um tanto lá no varal indo me buscar. Eu vou falar a verdade. Eu devo estar trabalhando dentro do hotel. Não tô sabendo. Pronto. Já dobrei a roupa aqui, gente. Enquanto eu tava dobrando... Eu tava assistindo Calbi Peixoto e a Ângela Maria num programa do Jô. Eu tava pensando, né? Outro dia eu era criança e tava vendo Calbi Peixoto e a Ângela Maria nos programas de televisão. Hoje aí já morreram. E só tem gravação no YouTube. Pra gente ver como que a vida passa rápido, né? A gente tem que viver. A gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente gosta de fazer. Largar a mão de picuinha. Largar a mão de fofoca. Vem ver essas coisas. Parar de se preocupar com essas coisas. E se preocupar com as coisas que realmente é importante. Porque é assim, né? Outro dia a gente é criança. Hoje a gente é adulto. Amanhã a gente nem tá aqui. Então, enquanto a gente tá aqui, a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta. Graças a Deus, eu tenho serviço que eu gosto. Por causa do seis. Ai, agora que eu pude sentar pra ler um pouquinho meu livro... Ai, desde as sete hoje. Eu não trabalhei, mas trabalhei, né? Porque a casa tava mandando beijos já. Tive que dar uma limpada. Por isso que eu preciso chamar a Maria pra ajudar eu de vez em quando. Porque pra eu descansar, mesmo ficar esticado com as pernas o dia inteiro, é só essa Maria vir. Porque senão, tem que cuidar da casa. Gente, vocês viram que agora eu tô fazendo vídeo aqui, dando conselho, orientando, né? Ajudando vocês que precisam, né? Vai na minha que vocês brilham. Gente, por que eu tô fazendo isso? É porque eu quero que o Instagram chegue a 100 mil perseguidores. E como que eu tô fazendo isso? Eu tô criando mais conteúdo aqui no Instagram pra isso acontecer mais rápido. Mas eu preciso da ajuda do seis pra chegar aos 100 mil perseguidor. Como que vocês vão me ajudar? Toda vez que eu der uma resposta pra alguma pergunta lá, vocês precisam marcar algum amigo dos seis pra ver a resposta. Gostou da resposta, deu risada? Marca um amigo lá. Não gostou, não deu risada? Marca do mesmo jeito que não vai doer seu dedo, né? Beijo, beijo. Me ajude, gente do céu. Marque lá um amigo dos seis em algum lugar da resposta. Eu vou tá fazendo durante a semana inteirinha. Então, é uma campanha pra nós ver se chega a 100 mil perseguidor. Ajude, eu. Porque se chegar a 100 mil perseguidor, as empresas começam a falar assim, Nossa, mas vocês viram o fubá? Tá com 100 mil perseguidor no Instagram. Daí as empresas vêm querer conversar comigo também, né? Graças aos seis, lógico. Nada acontece sem os seis. Então, é por causa disso, fubá. Daí chega gente aqui e vai lá pro YouTube também, que o YouTube que é o principal. Lógico, tem uma jaguarada no YouTube que não veio pra cá ainda, né? Se todo mundo do YouTube estivesse aqui no Instagram, tava a vida brilhando, nossa, né? Mas, portanto, vocês que vieram aqui, ajudem eu então a chegar a 100 mil perseguidor no Instagram.